Muitas vezes nós passamos por tantas tribulações no mundo que nós nem paramos para agradecer a Deus por ter nos perdoado, nos salvado e por ter nos ungido com o Espírito Santo. E sabe o que acontece? Nós continuamos perambulando pelo mundo, tropeçando. O Salmo 107, versículo 28, fala assim, Então, clamam ao Senhor na sua tribulação, e o Senhor os livra das suas angústias. Você está confrontando um problema? Está tropeçando? O missionário é um obstáculo atrás de um obstáculo. Clama a Deus na sua tribulação. Isso é tribulação, meu irmão. A vida não é isso, não. Ainda diz mais aqui no final do versículo, E Ele os livra das suas angústias. Você vai ter um motivo para agradecer a Deus. Obrigado. O Senhor me livrou das minhas angústias. Deus é com você, meu irmão, minha irmã. Seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Veja o testemunho dessa pessoa. Há seis anos eu me dei esse problema na perna, um acidente. E eu vim com a minha esposa no caminhão. E acidente como? Foi uma apalada que eu lhe vi há muitos anos atrás. O médico diz que tinha formado um tumor. E aí, isso assim, vem dois meios espaços e dois espaços. Aí hoje eu estava em casa chorando ontem. Sempre com essa mancha vermelha? Sempre, sempre roxo e inchado. E aí hoje, ontem, minha esposa falou para mim, Amor, os meus irmãos, vamos à igreja amanhã. E eu falei assim, meu amor, não estou aguentando. E eu vim com ela, eu vim encostando nela. E a esposa? Essa já está em lágrima aí. É verdade o que ele está falando? É verdade. Você é pequenininha, ele ainda apoiava você aí? Sim. Então imita como é que era aqui. Os dois assim, desde onde é? Trava a coluna, trava o índio. Então anda normal agora em nome de Jesus. Olha só, pessoal. Hein? Acabou a dor, acabou o sofrimento. Agora eu quero orar com você. Pai, eu oro por essa pessoa. Eu repreendo todo o mal que está na vida dela. Eu reprovo. Eu exijo que saia, que vá embora. Que desapareça, não perturbe mais. Em nome de Jesus Cristo. E você levanta as mãos e diz, Obrigado, Jesus. Eu te abençoe. Bom dia. Eu te abençoe. 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 Obrigado.